Mas a gente continua com a guerra sangrenta declarada na Bahia entre facções criminosas. Em Salvador não é diferente, bairro do Rio Sena, meu amigo e minha amiga, bala cruzando os céus, o sistema bruto demais, a população refém do medo. Até quando, hein? Sistema é bruto, vai! O Zé, o sistema continua bruto, tenebroso em Salvador. Eu estou na rua Cabaceiras, bairro do Rio Sena, subúrbio ferroviário da capital. Por aqui, ontem à noite, noite de quarta-feira, foi de terror para moradores. Isso porque um duelo entre facções criminosas por disputa de pontos de tráfico de drogas gerou uma intensa troca de tiros em via pública, o Zé. A situação é a seguinte, os moradores, inclusive, enviaram esses vídeos para a produção do Brasil Gente. Estamos no local para conferir, nesta quinta pela manhã, que o movimento é tranquilo. Inclusive, o transporte coletivo se encontra funcionando normalmente, o Zé. Assim como o comércio está totalmente aberto. Tudo isso, o Zé, teria sido provocado, toda essa troca de tiro teria sido provocada por disputas de pontos de tráfico de drogas, numa região localizada, denominada como Bambu, que fica logo aqui embaixo, Zé. O que a gente não viu até o momento do fechamento dessa matéria foi a polícia militar no local. Aqui é a área da 18ª Companhia Independente da Polícia Militar, comandada pelo Major João Daniel. Os populares chegaram a relatar que os disparos puderam ser ouvidos em outros bairros próximos. O confronto teve duração de uma hora. Após o fim do tiroteio, um helicóptero das Forças de Segurança do Estado sobrevoou a região por cerca de 15 minutos. A reportagem entrou em contato com a polícia militar. Mas, até o momento do fechamento dessa matéria, ainda não havia sido feito nenhum registro de ocorrência. Também não há informações sobre mortes na ação. Fechou. O senhor viu a situação ontem que houve a troca de tiros aqui no bairro? Eu escutei, escutei. Como é que o senhor vê a segurança pública aqui? Rapaz, mais ou menos. A ver nenhuma, porque é difícil. Muito difícil. Então a gente está, vou dizer assim, é... Não tem como sair por lugar nenhum, sabe? Porque faz medo, né? Como é que a senhora vê a segurança pública aqui? Na mão de Deus, né? Na mão de Deus. É, na mão de Deus. Obrigado. Obrigado. É uma guerra sangrenta declarada na Bahia. É o que está aí em todo o Brasil, né? Aí ontem eu estava vendo uma jornalista de uma rádio aí, falando, dizendo, ah, por que os jornalistas são incompetentes da Bahia? Por que não mostram de onde vai a droga para o que, de onde sai a droga para onde vai a droga, de onde saem as armas, para onde vai as armas? Quero dizer essa jornalistas. Quero dizer essa jornalista, que ela é professora da Universidade Federal da Bahia, da qual eu saí. Ela é jornalista. Ela é jornalista. Por que a senhora não faz uma reportagem sobre isso? Inclusive, eu lhe dou o espaço aqui no Brasil, gente. Falar é fácil. Falar é fácil. Comando Vermelho, que antes era apenas o fornecedor das drogas e das armas. Porque, vamos lá, Comando Vermelho e PCC, os dois fornecem drogas e armas para o Brasil inteiro. Esse é o negócio deles. Porém, eles estão mudando o negócio, principalmente na Bahia e no Nordeste. Ao invés de serem apenas fornecedores de drogas e armas, eles agora estão também querendo ser o ponto final, o varejista, o que vende para o consumidor. Por isso que está tendo essa guerra por pontos de drogas aqui em Salvador. Porque o Comando Vermelho quer tomar todas as bocas da cidade. Porque isso é o negócio. Não vou nem falar o nome dela, porque dá ibope para ela, né? Dá ibope, aí ela vai responder e aí fica naquele... E ela odeia programas populares, odeia jornalistas. E quanto mais ela me odeia, mais a gente está no ar, né? Então, há 25 anos eu faço isso. Então, 26, está indo para o 26º ano. Então, assim, dona jornalista, a senhora sabe quem é? Não vou nem falar. Então, a senhora deveria fazer alguma coisa? Ou então se cala, né? Então se cala, porque falando a senhora é uma poetisa. Calada, a senhora é uma poetisa, né? Esse é o ditado. É, amigo. Porque enquanto eles falam... Ah, porque eles deveriam fazer e não fazer. A polícia está trabalhando. Nós estamos trabalhando dia e noite aqui. Inclusive, dando oportunidade para as pessoas falarem aqui, porque isso aqui é uma bola de neve. É tráfico de drogas, é tráfico de armas, é tráfico de pessoas, é sequestro, roubo, roubo de carro, roubo de moto, porque é uma engrenagem. O pequenininho lá, o cara que deve a boca, vai roubar carro para pagar, porque senão morre. E aí quem sobra somos nós que pagamos impostos.